E a sorte está do nosso lado. No ano passado, moradores de 41 cidades goianas ganharam na loteria e não era você. Eu não, né? E esse ano já teve mais ganhadores aqui em Goiás. Se quiser aproveitar a maré boa, vai ter sorteio de Páscoa e o prêmio é de 35 milhões. O Maçami já teve o prazer de registrar um bilhete premiado. O ganhador levou uma bolada de 8 milhões e 600 mil reais. Foi um rapaz que vem toda vez aqui jogar, né? Mas ele é funcionário de uma empresa aí, daqui do setor. Aí ele que registrou. Aí no outro dia, no sábado, ele já veio aqui todo emocionado falando que foi esse ganhar lá, né? Mas é aqui da região, aqui do setor Pedro mesmo. Daqui também já saiu um prêmio federal de 18 mil reais e duas vezes a quina. Isso anima os clientes. Você acha que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Pode ser que sim. Você quer que caia na sua cabeça? Poxa, na minha é melhor ainda. 41 sortudos goianos ganharam no ano passado prêmios de até 14 milhões de reais. E vem por aí mais um grande prêmio no dia 8 de abril, valendo 35 milhões. É a dupla cena de Páscoa que está entre os quatro sorteios mais importantes do ano. Os jogadores aí que gostam das loterias da Caixa podem fazer os jogos e concorrer a esse grande prêmio. Lembrando que os jogos podem ser registrados online também. E para pegar o prêmio depois, é preciso apresentar o bilhete original. Nós temos um prazo de 90 dias para o ganhador do prêmio procurar a Caixa para apresentação do seu bilhete premiado. Se não procurar nesse prazo, o bilhete ele é expirado. Lorival já fez uma fezinha e guardou o bilhete bem guardado. Isso aqui numa rota, nem nada, fica bem guardadinho. E se ganhar? Se ganhar, eu vou buscar o prêmio na hora. Tá na mão, né? Na mão. Será o Wilson, o próximo goiano sortudo? Com 35 milhões, ele diz que ajudaria muita gente. É a parte da família porque depende muito, né? Todos trabalham, né? E somos, assim, muito unidos, união a todos, uma comunidade sempre. Vai ficar todo mundo rico? Perfeitamente. Mas talvez não seja um sortudo, mas uma sortuda. Essa é a Marilene, se Deus quiser. Água bem guardada aí. Eu vou ganhar. Tá com a fé toda. Você vai ver.